Abra esse aqui, para ver se tu vai gostar Não, tô terrível, meu Deus do céu Oi gente, tudo bem? Vim começar esse vídeo aqui Esse vídeo, eu tô editando agora É o vídeo do aniversário do Brian Da surpresa que meus pais fizeram pra ele Vou mostrar aqui pra vocês, né? Eles gravaram, ficou bem legal O vídeo, e aí a gente vai colocar aí pra vocês verem Foi muito legal, foi muito gratificante Ele ficou muito feliz Ele ganhou as coisas que ele queria ganhar O que a gente não conseguiu comprar pra eles Ou meus pais conseguiram, né? E é isso gente, foi muito legal Foi uma surpresa pra gente também, porque a gente não viu nada A gente sabia que a minha mãe ia fazer um bolinho pra ele, né? Mas não sabia que ia ser essa proporção toda E é isso Espero que vocês curtam muito o vídeo aí Comenta muito, compartilha Já passou quantos dias depois do aniversário? Quê? Passou quantos dias depois do aniversário? Foi sábado, né? Foi sábado, hoje é o quê? Hoje é terço Foi sábado, hoje é terço Três, quatro dias? E agora eu tô postando aí pra vocês Nós somos os avós do Brian E nós vamos fazer uma surpresa pra ele, né? Que a mãe dele não ia mais fazer O aniversário dele Mas aí nós vamos fazer Nós avós E nós estamos indo agora na cidade Pra comprar o material que vai ser preciso pra fazer Daqui a pouco eu gravo mais Chegamos na Bemol Agora nós estamos atrás de um presente pra ele Que ele queria um presente do dinossauro Aqui nós já estamos escolhendo o brinquedinho dele A gente vai levar o dinossauro que ele queria A pista que ele queria, né? Também Ó Top, né? Pra onde você foi hoje, amor? Albuquerque E onde você andou? Na terra Eeeeeee Surpresa Olha Olha Parabéns 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 A gente gostou? Filma roxu, né? Filma roxu, né? Só pra ver La foto como brigadeiro É de fim Raço 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 Fede, não? Ai, meu Deus Fede aqui que tá Ganha a foto, né? Ganha 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 Já Já Pega Primeiro que ganhou uma bola Pega Tá feliz? Tá feliz? Não? Ô, meu filho Dinossauro Aqui tem um dinossaurozinho Mas era desse que tu queria ganhar? Não Não? Mas tu tá feliz com esse dinossauro? Não Mais um presente Criança é assim mesmo, é verdadeira Uma vara de pesca Olha, o Titio deu uma vara de pesca pra ele O Titão Legal Muito legal, né? Você gostou, filho? Você gostou, filho? Gostou Você vai pescar muito? Gostou Que legal Gostou muito Ai, eu amei Gostei demais Abre esse aqui Manuí você vai gostar Meu Deus do céu E aí Gostou desse? Abre Abre O que era? Tu gostou disso aqui? E o que era que tu queria ganhar? Esqueceu Esqueceu? Não sei Caraca, que aniversário grande, né, filho? Abre lá Pra quem não ia ter aniversário É automático? É esse aí? Então grita aí Eeeeeee Meu Deus do céu O que você queria ganhar? Dinossauro Esse aí mesmo? Era esse mesmo, filho? Deixa eu ver Show de bola Olha um monte de pilha pra tu usar nele Olha pra mim Deixa eu ver Tua felicidade Aê Cadê o sorriso? Aê 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 Gostou Não rir não Só tô feliz Eu não sei como rir Eu acho que era o cenário, pai Era o cenário É Aê 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 Vamos dividir o docinho Tá, bora Bora Quero pudim Bora ver o que tem pra comer Salve, chá É Quero pudim Quero pudim Estão em cima da mesa Tem que tirar pra comer Vocês querem matar todo mundo? Não, vocês querem matar Não Pega lá uma chavezinha lá Que vocês botem aí Fazer um negocinho de bojo Tem pele Pra quem é o primeiro pedaço, filho? Não Pra quem? Não, é o tia Qual o tia? Tia Amanda E o segundo? Pra quem é o segundo, filho? Tia Milena E o terceiro? Tá bom Gustavo, o Tom, né? Tia Tom, Amanda Pra Tia Milena Tom tá em terceiro lugar E a mãe Que nem apareceu Nos lugares A boa, filho Ele é a avó Depois de ter É isso aí, gente Esse foi o vídeo Vocês viram ele Recebendo os presentinhos Ele amou tudo Ele amou cada coisa A expectativa dele toda Tava naquele dinossauro Que ele queria muito, né? Vocês viram Todo vídeo que a gente fazia Ele falava sobre esse dinossauro E ele ganhou esse dinossauro E aí ele tá muito feliz E é isso, gente Foi o vídeo de hoje Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Ela manda fazer uma trança em mim E esse é o resultado pós-trança Próximo ano, mãe Vou logo falar o tema pra senhora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau